DJ Silva da Z Esse é o DJ Leon Original Tá ligado A cara trabalha Ela trabalha A cara trabalha A cara trabalha Ela trabalha A cara trabalha As piranha do doze do cica Dançando é o esculacha Ela joga bunda 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 Pra baixo ela joga Bunda Pra baixo ela joga Bunda pra baixo, na torta pra baixo, na torta Música 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 Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Música 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 As piranha do doze e do siga dançando é o esculacho Ela joga bunda, 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 bunda Pra baixo 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 ela joga bunda, 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 bunda Legenda Adriana Zanotto